O que tem em comum a Alemanha de 1930 e Adolf Hitler e o Brasil atual e Jair Bolsonaro? Definitivamente, muita coisa. Mas nesse vídeo eu vou falar de apenas um desses elementos em comum. Quando Hitler chegou ao poder, em 1933, ele não tinha maioria eleitoral nem maioria social. Não era a principal força política na sociedade alemã. Naquele momento, ele só conseguiu poder absoluto porque dois partidos o apoiaram nas suas pretensões políticas autoritárias. O Partido do Centro Católico e o Partido Nacional Popular. Se esses dois partidos não endossassem Hitler e seus métodos autoritários e violentos, a história teria seguido outro rumo. Mas esses dois partidos, eles apoiaram o Hitler porque eles, como representantes de boa parte da elite conservadora alemã, eles acreditavam que o Hitler ia conseguir um objetivo que eles nunca tinham conseguido, que era acabar com o Partido Comunista e espantar de vez qualquer ameaça de uma revolução dos trabalhadores na Alemanha. Depois, na lógica deles, eles davam um jeito de se livrar do Hitler e assumiriam o poder no país. A gente sabe que a história foi bem diferente. Pois bem, poucos meses depois do Hitler assumir o poder absoluto na Alemanha, esses dois partidos foram proscritos da vida política no país. E o mesmo aconteceu com o Partido Social Democrata e com o Partido Comunista, que foram banidos da vida política naquele país. Graças a isso, Hitler conseguiu impor sua ditadura e dessa ditadura resultou a maior tragédia humana no século XX, a Segunda Guerra Mundial, e tudo em decorrência, tudo o que aconteceu como resultado direto da Segunda Guerra, sobretudo e especialmente o Holocausto. No Brasil de 2018, Jair Bolsonaro não tinha maioria social e muito menos maioria eleitoral para ser eleito presidente. Ele só conseguiu isso porque políticos do PSDB, do Democratas, do PMDB, de vários outros partidos, sobretudo no segundo turno, que aí foi uma churrada de partidos que apoiou, endossou completamente o Bolsonaro, apesar de já saberem quem ele era, só com isso ele conseguiu ser eleito presidente. E isso, claro, sem esquecer da maior parte dos grandes empresários brasileiros que apoiaram o Bolsonaro desde o início da sua campanha, inclusive fazendo um grande caixa 2 para financiar a indústria, a máquina de fake news, que acabou sendo decisiva na disputa política. A ideia dessa gente toda que apoiou o Bolsonaro era acabar com o PT e com a esquerda, limitar a esquerda a um espectro bem pequeno da sociedade brasileira. Isso não vai acontecer. Enfim, esse canal, a partir de agora, vai expor toda semana, pelo menos uma vez por semana, mas eventualmente mais de uma vez, e eventualmente não apenas eu, mas amigos e amigas que possam contribuir também, nós vamos expor a canalice dessa direita que posa de democrática, mas que não tem vergonha de usar o fascismo para impor a sua agenda ultra neoliberal. Essa turma hipócrita, cínica, não vai ter sossego. Nós vamos expô-los. E você vai nos ajudar, divulgando os vídeos, fazendo comentários, sugerindo temas, avaliando o trabalho dos vídeos que a gente produzir. Todos os vídeos dessa série, que não tem data para acabar, eles vão ficar numa playlist chamada Expondo a Direita Canalha. Em todos os links de descrição dos vídeos, quem for publicando vai ter o link para você acompanhar a playlist completa. Vamos nessa! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus